kitnet de 15 metros quadrados essa já está é mobiliada entrando temos à esquerda a cozinha e o banheiro temos aqui já um armário é os banquinhos né cadeiras é que espaço para uma cama de casal essa kitnet comporta uma pessoa duas né então tem um armário já porta e janela são em alumínio vidro ou piso é um laminado na parede é o drywall com isolamento térmico temos aqui ponto de tv se for necessário colocar um suporte temos já o espaço para frigobar aqui nesse caso vai ser usado fogão de indução microondas um armário grande já paneleiro em cima armário embaixo com gavetas o quadro de disjuntores fica aqui e aqui temos a o banheiro no banheiro temos o piso cerâmico armário com tocador espelho chuveiro todo azulejado e vaso sanitário virando aqui novamente são 15 metros quadrados espaço para uma ou duas pessoas tranquilo